ZB Eu não li bem, pra gelo pra baixo Lupa direita, fiado Caralho 4 e eu beijo um tiro morro um tiro morro posso jogar? pera a mira mesmo na hora o cara me der deu só fala que tá eu morri então aonde cara? 64 você tem um ataque? Eu não sei o que é isso